Falando no corpo de bombeiros, gente, eles trabalharam intensamente no combate a uma queimada e foi uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados, foi próximo ali ao Santuário da Mãe Rainha na Zona Sul, aqui de Poços de Caldas. A nossa equipe esteve lá acompanhando tudo e conta tudo pra você. Pois é, Paulo Marcelo e todos que nos acompanham aqui pelo Plantão 47, a gente está exatamente na área onde o incêndio já subiu bastante, viu? Aproximadamente mais de 100 mil metros quadrados que nós já tivemos aí de fogo, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Não há informação direta ainda do porquê desse incêndio, se teria sido criminoso ou não, mas o fato é que o Corpo de Bombeiros já trabalha arduamente desde a manhã dessa segunda-feira, onde foi feito o acionamento e agora o trabalho direto pra tentar debelar as chamas. É claro que o incêndio, por ser muito forte, nós até conversamos com o Tenente Júlio, ele explicou pra nós que eles vão fazer um controle com os aceiros, né, pra poder acabar de vez com esse fogo, mas o combate direto não poderá ser feito por conta da tamanha proporção. Vamos ver a entrevista. Fomos acionados na manhã dessa segunda-feira pra fazer um combate na região da Mãe Rainha. Chegamos lá, tentamos acesso pelo acesso principal da Mãe Rainha, só que sem sucesso. A gente entrou próximo até o fazenda Poços de Caldas e conseguiu localizar um incêndio. Só que se tratava de um incêndio muito grande e com a proporção de chamas muito alta. A gente tentou isolar ele em alguns pontos e fez o combate onde foi possível. Nesses atos momentos a gente está próximo aos aceiros, protegendo os aceiros, pra que esse incêndio não pule pra outros locais mais sensíveis. Tá certo. Já existe alguma suspeita se foi criminoso ou não? O que tem de suspeita? Por enquanto a gente não tem nenhuma suspeita, porque é uma parte de pastagem com ocalipto. A gente não tem uma orientação, um direcionamento pra prever o que foi. Pode ser tanto um incêndio criminoso, uma queimada, pode ser uma parte de curto-circuito. A gente não tem como precisar isso ainda. Vocês já conseguiram ver aproximadamente qual foi o espaço de atingimento desse fogo? A gente fez um levantamento meio que por alto, sem equipamento ainda, sem GPS. E a gente aproxima aí de uns 120, 150 mil metros quadrados. Só que posteriormente a gente vai vim cá com equipamento adequado e realmente aferir qual foi a área queimada. O efetivo continua trabalhando, mas agora vai ter que ir cercando o fogo, né? Não dá pra terminar de uma vez. Isso, a gente tá com cinco militares e duas viaturas. Não tem como a gente fazer um combate direto. A gente posicionou a gente aos aceiros pra que esse incêndio não pule pra outros locais. E essa vai ser a nossa estratégia até o fim do incêndio. O trabalho ainda segue por bastante tempo. Aqui atrás a gente vê, ó, é feito com bomba costal e com abafadores também. A bomba costal, viu, Paulo, até pra explicar, ela é apenas pra abaixar a chama pro outro bombeiro militar conseguir utilizar de vez o abafador e evitar com que o fogo tome conta pra outras áreas, né? São os heróis que a gente tem aqui pra evitar que essa chama tome com tudo, já que existem várias fazendas também aqui em nossa região. O Tenente Júlio explicou também a importância da conscientização e prevenção que deve ser realizada. A gente orienta a população, os fazendeiros, todo mundo, que façam realmente, que façam uma prevenção nesse período de estiagem. Que façam aceiro, que treinem uma brigada na fazenda, que façam tudo que for possível pra tentar impedir que esses incêndios se estabeleçam. Porque depois de estabelecido o combate é muito difícil. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47.